Se você já tentou de várias formas vender na internet e não conseguiu fazer a sua primeira venda ou fez a sua primeira venda e não conseguiu fazer mais nenhuma, eu tenho uma solução para você. Vou te apresentar o método Influencer, onde você vai fazer vendas diárias sem precisar de canal, sem precisar gravar vídeo e sem aparecer, sem ter blog e você tem lista de e-mail. Isso parece ser bom demais para ser verdade, mas é isso mesmo. O método Influencer é o método mais prático e rápido, onde você vai conseguir fazer vendas diárias, até mesmo se você é um completo iniciante. Clica no botão abaixo e saiba mais.